Bom gente, domingo, aproveitar para limpar, organizar o armário aqui de aparelho, né? E os aparelhos que eu tenho aqui para consertar e também os clientes que me presenteou, né? Presenteou. Aí, eu vou mostrar a você como é que está a baguncinha aqui. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Bom gente, aqui eu estou mexendo aqui. Aqui, umas coisas que eu estou mexendo, que eu estou consertando, né? Eu tenho um celular aqui também. Um, dois, três, quatro. Certo? Tem um aqui sem capa, sem a tela. Certo? Aqui eu estou mexendo neles. E o que eu vou fazer? Agora eu vou dar uma organizadinha aqui dentro. Esses aparelhos aqui, vou te mostrar como é que estão. Ó, esse aqui é para carcaça, tirar a peça, né? Esse aqui também é para tirar a peça. Quando for necessário, né? Também é para tirar a peça. Também, não sei. Deixa eu ver. Também é para tirar a peça. Esse Cine HD aqui normal. Então, os para tirar a peça, ele fica por último. Esse aqui é para mim consertar ele. Está com o LED piscando. Para tirar a peça. Aliás, deixa eu tirar isso aqui para frente. Aí, vamos de café, né? Esse aqui é de cliente, né? Também. Seria mais para tirar a peça, porque não teve um conserto adequado. Mas dá para mexer ainda, dá para secar ainda. Não deu critê ainda. Agora, vamos continuar aqui organizando melhor. Olha só, porque organização é a chave da gente. Onde é que vai colocar mais aparelho, né? Olha. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse roteador para baixo. E esse aqui ali. Esses dois HD aqui, é os meus, normal. Que eu vendo. Esse aparelho aqui da Elsys, também é de uma cliente que tem que desenvolver para ela. Está sem chip. Também está estourado. E sem cartão também. Tudo sem cartão. Esse aqui tem cartão. Mas também não sabe o CPF. Então, eu considero como lixo. É a verdade. Ou para tirar a peça, gente. Aqui. Aqui eu estou com um Sky que o rapaz devolveu aqui em casa. Certo? Um Sky que o rapaz devolveu aqui em casa. Esse Sky aqui, a gente pode fazer instalação ainda. Na casa do cliente. Então, devido a fazer instalação ainda, eu faço o seguinte. Como é o material para fazer instalação, eu deixo na parte de cá, ó. Certo? Eu deixo na parte de cá. Mas agora eu vou trocar. Quer ver? Eu vou tirar. Vou colocar esse pequenininho lá. Que é para fazer... Usar para tirar a peça. Ó. E tem algumas placas também, gente. Aqui. Eu sem querer joguei o... Os aparelhos fora. Ó. Essa placa aqui é de um PFC HD antigo. Certo? Ela fica aqui na frente aqui, ó. 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 Eu vou tirar aqui. Esse aqui. Opa. Deixa isso aqui por outro. Isso aqui não está encaixando direito, não. Ó. As bombinhas ali é para tirar a peça, tá, gente? É um e-prão que eu precisar. Sei lá. Um capacitor. Sempre preciso de alguma coisa. Aqui também é normal. Agora, as carcaças... Eu vou colocar aqui na frente, ó. Esse aqui é um box TV. O cara ligou ele na 12 volts. Olha lá. O queimado ali, tá vendo? Queimou ali, ó. Ligou na 12 volts. Não deu no que deu. Quebrou ali a cara. Esse aqui também é um box. Do... Da Aquarius. Da Proletron. Desculpa. Esse aqui. É um aparelho para tirar a peça. Então, ele pode ficar aqui em cima. Ou, na verdade, embaixo, né? Esse aqui também, quer ver? Deixa eu ver isso aqui. Também para tirar a peça. Eu guardo a carcaça, gente. Porque, às vezes, a gente precisa dela, né? Então, é normal você guardar a carcaça do aparelho. Né? Eu vou terminar de arrumar aqui. Daqui a pouco eu te chamo aqui para te mostrar como é que ficou. E quais aparelhos aí tá... Tá parado aí. Bom, você pode observar, gente. Acabei de arrumar, né? Ali tem uma placa mãe de computador. Tudo completa. Né? Ali umas caixinhas de rometite. Que dá para utilizar. Fazer o aplicador para elas. Certo? Uma graxa e um... Antiferrugem, né? Desengripante. Aqui eu tenho os para-raios, né? Também aqui umas antenas de rural. Para telefone rural, esse tipo de coisa. Ali eu tenho umas caixinhas. Quando eu mando alguma coisa para eu correr, eu utilizo elas. Eu vou ficar comprando caixinha. Aqui eu tenho uma... Se alguém precisar aí... Aquele negócio de computador, né? Drive. De CD. De DVD. Aqui é um desses. De computador. Se alguém já precisando fazer uma adaptação só. Entrar em contato comigo. Não é a camanha de computador completa. Se alguém já precisando também, só entrar em contato comigo. Certo? Aqui eu tenho uma foto de computador completa. Se alguém já precisando, só entrar em contato comigo. Que é essas informações aqui, ó. ATX, Power, Supre, né? Enfim. Tem bastante informação aqui. Certo? Esse aqui é uma máquina de fumaça que eu estou consertando para um cliente meu. Certo? A máquina de fumaça vem ser uma peça aqui dentro. Celular velho para consertar. Pede... Enfim. Uma furadeira. Algumas coisas ali. E agora essa cola de cabo e de fonte. Tudo boa funcionando. Aqui, ó. Certo? A parte de baixo já está finalizada. O que vamos fazer agora? Agora eu vou te mostrar a parte de cima. Esses aqui são as maquininhas de cartão de crédito que eu vendo. Do mercado pago. Certo? Tem aqui de chip, sem chip e tudo mais. Lá atrás, começando na parte de cima, tem um Duosat Blade. Depois, um aparelho da Sky. Depois, um Duosat Trend. Aqui, um roteador da Vivo. E aqui, um aparelho da Sky pré-pago. Meu primeiro aparelho de TV que eu tive. Estou com ele até hoje aqui, que é o pré-pago. Vou até vender para alguém como pré-pago. Certo? Embaixo, tem um centro digital. Que você consegue utilizar ele no satélite SD5W, no satélite FTAs, no satélite Banda C. Você só não consegue utilizar ele na Banda KU agora, o D2, né? O satélite é regional. Não. Aí, não. Ali atrás, eu tenho um aparelho da Oi. Que eu sei o CPF da pessoa. Se alguém quiser comprar o aparelho, só me falar. Está aqui. Eu vendo. Eu tiro... A pessoa que me pediu para vender, está no CPF dela, eu retiro. Aqui dentro tem uma façade para me consertar, que eu te mostrei no outro vídeo. Que eu vou te mostrar daqui a pouco. Vai sair um vídeo aqui no YouTube. Esse aqui está sem um túnel, né? Para trocar o túnel. Aquele ali é para consertar, está com o led piscando. Esse aqui está bom, para colocar para CS. Esse aqui está bom, o cara vai colocar código nele. Esse blade B1 aqui é o que eu faço o teste aqui com vocês. E esse aqui é um box, né? Para te mostrar também. Lá atrás, tem os aparelhos tudo para carcaça. Que é CLG, Cine, Gossat, tudo para carcaça. Retirar Epron, retirar Tune, essas coisas assim. Aqui tem uns três modelos de OITV para me devolver para o cliente. Tudo sem o cartão. Não me interessa nada isso aqui, só o cubo de espaço. Aqui tem um novinho da Mibossat, Concept. Certo? Muito bom esse aparelhinho. Vou até te mostrar aqui, quer ver? Esse aqui também não interessa nada. Ó. Se alguém já sabe, já viu desse aqui, ó. Esse aqui é top, tá? Top, top, top. Não é melhor como o do OITV, mas é top também. Aqui está o meu site link. O primeiro site link que eu comprei, meu filhote ali que está sentado ali, derrubou no chão. Quebrou a tela, agora tenho que comprar a tela para ele, ó. Não ouvindo, está vendo? Usado poucas vezes, não ouvindo. Por quê? Meu aparelhinho de satélite. Aí eu vou comprar uma tela para ele e vou colocar nele. E vou usar ele também, vou sair com ele também, porque é muito bom, está sensível, fácil de achar. Ele liga tudo. Agora, por ele ter ficado um tempo parado, ele precisa agora de uma tela e de uma bateria, né? Porque a bateria estufou dentro dele. Aí eu tirei a bateria para não estragar. É uma tela... Eu estava te falando, né? Igual eu estava te falando, eu estava cheio de aparelho aqui debaixo aqui. Aí eu endordei a cabeça e joguei para ele tudo fora. Tudo, tudo para o lixo. Placa, boa, né? Placa, bastante componente bom, né? E tal. Joguei fora, não entendi a minha. Aí depois eu pude para ele pensar, eu pensei, poxa, por que eu joguei fora? Mas aí já estava lá, já estava lá no lixo, já. Aí pronto, foi embora. Mas aqui está, né? Um armáriozinho, mais ou menos arrumado, das coisas do dia a dia da gente. Ainda fora tem uns pouco, de uns 3, 4 aparelhos, do lado dividido lá. E essa semana, creio que chega a mostrar alguns também. Para estar mexendo, né? Mas é isso aí, gente. Essa é a vida do Antenista. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu gostei, inscreva-se. Ajude o canal a crescer aí, cada vez mais. Compartilhando meus vídeos. Para mais pessoas. Para se nossos vídeos chegarem a mais pessoas. Porque hoje foi um... Mostrando, assim, as coisas, né? Mostrando o armário, bagunçado, arrumando e tal. E outros vídeos, você sabe que a gente tem que ajudar a ser da melhor forma. Então, estou fazendo um vídeo aí. Esse é meu filhote. Ficou internado, cada vez que eu te falei. É... Vai brincar, vai? Tá bom, já! Aí, como eu estava te falando, eu vou estar fazendo um vídeo consertando os aparelhos essa semana. Trocando a memória EPROM aqui, regravando o maré EPROM de um alfaçate. Certo? Transformando o outro modelo aqui que eu peguei aqui para transformar. Certo? Vamos fazer uns videozinhos aqui essa semana. E vamos estar tentando te ajudar da melhor forma possível. O que for aparecendo de novo, você sabe que vamos fazendo. Então, a coisa que eu te peço, inscreva-se, ativa o sino aí, fique firme no canal ExtraBak, certo? Que vamos aí crescer cada vez mais. Muito obrigado!